Bia, se esqueceu que hoje nós vamos no aniversário da sua amiga? Ai, eu esqueci! Tá bom, então se arruma que eu vou te buscar. Tá, tudo bem. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. Eu não tenho nada pra mexer. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada pra mexer. Já sei! Vou enviar para o papai. Bia? Oi, Bia. Papai, você vestiu da minha roupa? Está um pouco exagerado. Não teria algo melhor para vestir, não? Está bom. Vou enviar para o papai. Bia? Papai, esse vestido, você gostou? Hum, essa roupa está muito desarrumada, você não acha? Está bom. É festa fantasia, Bia. É melhor trocar, hein? Está bom. Ai, estou cansada. Uau. Uau. estou pronto papai e agora como estou bem tá bonita mas tá muito vermelho não não e senão Gostou ou não? Não, esse é muito menos. E agora, hein? Gostou? Não, isso não, Bia. Ele não gostou. Ele não gostou da minha mão. E aí, ele não gostou. E aí, ele não gostou. E aí, ele não gostou. Tô bonita, papai. Agora sim. Vamos. você vai com essa roupa não gostei dessa roupa não pode trocar oi papai ela oi filha tudo bem tudo bem você já está arrumada daqui a pouco vou passar para te buscar eu esqueci papai eu vou me arrumar bem rapidinho e aí e aí É uma ideia! Além de estes em que você passe, em que você passe... Enquilhe em que você passe. Tem que ir para um Nome do cara de estrelas... O que você não vai nos ajudar... o O O Para O Para O O O O O K O O lifts Olá! Vamos, Bia, já está na larga. Papai, olha como estou linda. Está um pouco exagerado, não é melhor você trocar? Vamos lá, agora troca sua roupa. Olha aqui, filha, que eu trouxe para você treinar a sua maquiagem. Tchau! 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 Tchau!